Estamos em época de coleção nova em algumas marcas e por isso eu resolvi fazer o nosso provador externo e fui direto na Zara pra conferir como está a coleção outono e inverno e separei looks elegantes, fiz as minhas escolhas e compras e vou mostrar pra vocês agora, vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Michelle Castro e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres Hoje eu trouxe aqui pra vocês o nosso provador externo direto da Zara fui conferir como está a coleção Uma das coisas que é bacana da gente conferir o que está na vitrine, o que estão nas lojas é realmente a gente entender o que mais está sendo usado, quais são as cores que estão em evidência aqui no nosso canal, vocês sabem que não tem nada de tendência, de moda muito pelo contrário, é a gente aproveitar o que já existe no guarda-roupa mas isso é legal, a gente conferir o que está realmente na moda, em tendência pra gente saber o que a gente pode aproveitar no nosso guarda-roupa Foi isso que eu fiz, achei as cores incríveis Tenho certeza que vocês devem ter cores aí no seu guarda-roupa do que eu vou mostrar Fiz as minhas escolhas, como sempre, aquelas peças clássicas que a gente pode aproveitar de diferentes formas e trazer muita versatilidade A coleção está linda, trouxe peças bem elegantes e é isso que eu vou mostrar pra vocês agora antes Curte logo esse vídeo, se inscreve no canal, encaminha pra outras mulheres pra que a gente possa crescer essa comunidade É importante você já curtir aqui, pra que esse vídeo possa chegar a outras pessoas e assim o YouTube entender que esse canal, ó, está sendo bem aceito Então, contribui Antes de mostrar a minha primeira escolha, uma das coisas que eu percebi logo chegando na Zara é que quase a loja inteira tem araras com looks em cinza Gente, essa cor cinza está com tudo Então, se você tem alguma peça cinza aí no seu guarda-roupa, pode usar sem medo Inclusive, eu já fiz aqui um vídeo sobre combinações com a cor cinza E olha só, até fiz um vídeo rapidinho em um dos cantos lá da Zara Mostrando pra vocês a quantidade de peças em cinza Blazer cinza, que era raridade ver na Zara Vestido, casaco, conjuntos de ofertaria, blusas de tricô, outros modelos de casaco Muita calça, muita blusa de tricô, muita camisa em cores cinza Achei bem interessante, isso eu já sabia que cinza estava com tudo Mas percebi que realmente está, porque a Zara tem muitas peças com essa cor E é claro que eu fiz a minha escolha Inclusive, não estava naquele vídeo ali que eu mostrei pra vocês Era em outro, com muitas cores em cinza Esse como junto Eu montei ele, não estava como conjunto Eu amei demais essa saia e a blusa Deixa eu mostrar essa blusa, que ela é um estilo de colete Eu gostei porque a gente consegue usar com a blusa por baixo Ou ela assim, sozinha, super estilosa Vocês viram que ela tem esse modelo assimétrico na parte de baixo Ela é assim, já fica super bonita Usar ela solta, com uma legging, fica linda Mas eu coloquei só a ponta dela, que já é mais curta Em um lado pra dentro e a outra eu deixei caída Eu estou mostrando aí pra vocês o tecido, como ele é um tricô mais fino Super bonita e essa gola estilosa com a manga um pouco mais ampla e caída A saia, ela é nessa modelagem midi Também levemente esvoaçante, em tricô mais fininho Tem esse elástico que fica super confortável e um toque muito macio Eu achei lindo demais esse conjunto E essa cor cinza, imagine você usar uma bota caramelo, uma bota bege, uma bota marrom Ou preta, se você gosta dos tons mais escuros e fechados Então esse é o tipo de saia que a gente consegue aproveitar no outono, na primavera, no finalzinho do verão e no inverno É uma saia muito versátil e a blusa traz aquele toque mais elegante E é claro que você pode usar aqui ponto de cor, de repente, se você gosta Uma bota branca, uma bota vermelha E não precisa ser bota também, pode ser um escarpão, uma sandália, enfim É só trazendo essa dica pra vocês que por ser uma cor neutra, a criatividade vai longe Essa minha segunda escolha, eu fiquei apaixonada Olha só que coisa mais linda Começando por essa blusa Gente, eu tenho uma blusa vermelha Que eu já apareci lá no meu Instagram Eu acho que aqui também recebi muitas mensagens pedindo sobre a minha blusa vermelha Ela é da Zara, exatamente nessa modelagem Quando eu coloquei o olho nessa verde, eu pensei Vou levar, porque eu sei o quanto ela é bonita Ela tem um canelado bem fininho É uma blusa básica, simples O tecido é um tecido de malha, mas tem elastano Então ela fica mais justinha no corpo E ela tem esse detalhe super bonito e elegante Que é só um ombro E é de manga longa Então fica lindo você usar com calça jeans Com uma calça de alfaiataria ou com uma saia como essa A saia tem várias cores, tá? A saia anterior que eu mostrei pra vocês em cinza Tem outras cores também Aqui eu escolhi essa off-white Mas também tem em cinza esse modelo de saia Que ela é um comprimento midi Ela é um pouco mais justa ao corpo Mas também é confortável É de tricô, é leve, cintura alta Eu amei demais É uma saia aqui também É só você imaginar com uma bota alongada aí Que pode ser preta, caramelo, bege A cor de bota que você quiser Pode usar com escaropão, com uma sandália Eu realmente achei assim As duas peças lindas E depois eu conto pra vocês se eu fiz a minha compra A minha próxima escolha são nessas cores que também é super tendência A cor marsala na calça Assim como esse rosa um pouco mais leve, suave Nesse tom pastel Desse colete estilo blazer que tá super bonito Deixa eu começar por ele Vocês viram que ele é exatamente um blazer mais alongado Porém é nesse estilo colete Transpassado Tô mostrando aí pra vocês Que ele tem os botões que fica interno A gente não consegue ver esse fechamento do blazer desse colete Tem amarração aqui Que você consegue aproveitar No mesmo tecido desse colete Também tem bolso O bolso não é fake É verdadeiro também Totalmente forrado Um blazer, um colete mais estruturado A Zara realmente tem muita qualidade Nas peças de alfaiataria E olha como ele fica imponente Com essa lapela alongada E ele tem esse fechamento transpassado lindo E aí eu fiz essa combinação com a calça Na cor marsala E eu amo essa calça Gente, esse modelagem de calça Eu tenho da Zara Eu tenho a verde Eu tenho uma cama Eu também tenho uma preta Tenha uma modelagem como essa Porque ela não marca Não desenha muito o seu corpo Mas ela veste muito bem A cintura alta Tem esses frisos na parte da frente Ela traz essa cara mais de alfaiataria Porém, ela é mais Um pouco mais ajustada na perna O que facilita a gente usar peças Como sobreposição Assim como eu tô usando esse colete Sobreposto aí a calça Como ela fica com essa perna Um pouco mais justa Fica super bonito E vocês vão ver que eu trouxe Uma outra dica aqui De combinação com essa calça Sem contar que essa combinação Ficou linda Do marsala Com esse tom mais suave De rosa, de violeta Ficou maravilhoso Ficou uma combinação incrível E muito elegante Eu já trouxe algumas dicas aqui Pra vocês De peças elegante E com sofisticação Como é o caso da camisa de seda Tenha uma camisa de seda Pra impactar no seu visual E também pra que você possa Transitar com calça jeans Que fica lindo Eu encontrei essa camisa de seda Ela tá numa cor verde Mas tem outras cores na Zara Tá? Tem cores Um tom de champanhe Que é linda Tem off-white O link depois eu vou deixar Na descrição E quando você entra no site Tem ali as cores Então é só você selecionar Mas esse verde Eu como apaixonada por verde Não resisti E achei lindo Fazer essa combinação Com a cor da calça Marsala Saiu um pouco do óbvio Da gente usar uma calça preta Uma calça off-white Olha que lindo que ficou Com esse marsala Esse tom de verde E a camisa é realmente Assim Um luxo O tecido com esse brilho A gola é um pouco mais ampla Esse punho mais largo É realmente belíssima essa camisa Então se você puder Tenha uma camisa como essa Pra que você possa usar Tanto com uma calça jeans Que fica linda Eu vou trazer aqui a dica pra vocês Ou com calça de alfaiataria Com uma saia É realmente uma peça elegante Pra você ter no seu guarda-rom E olha só Aproveitando essa calça Novamente Como vocês sabem Aqui a dica é sempre versatilidade Por isso que eu falei pra vocês Esse modelo de calça É perfeito pra você usar Com peças mais amplas E como sobreposição Assim como essa blusa Estilo colete Em tricô Que eu usei lá No primeiro look Olha que linda que fica Você usar essa calça Que você usa Durante a semana No trabalho Usar no seu final de semana Com essa blusa Como sobreposição Caída na calça E ela ficou uma cor Uma combinação Muito elegante Aquele chique Elegante de inverno Um marsala com cinza Maravilhosa Ficou incrível mesmo Essa combinação E é uma forma De você aproveitar Aquela calça de alfaiataria Que você só usa Pra trabalhar Também no seu final de semana Porque ela tem uma modelagem Que transita bem Quando você usa Uma camisa Pro lado de fora Uma blusa como essa Que fica mais descontraída E valoriza demais Eu amei realmente Essa blusa Estilo colete Ela traz um toque Muito estiloso E bem moderno Eu comentei com vocês Que a camisa de seda Ela vai muito bem Com diferentes peças E texturas Por isso eu trouxe Com essa calça jeans E eu também quis sair Do óbvio Da calça jeans A tradicional Naquela cor azul jeans Tradicional Quando eu vi essa calça Mais escura Preta Eu pensei Vai ficar uma combinação Incrível Com a camisa de cetim De seda Como ela tem esse tecido Levemente brilhoso Vai fazer aquele chique Despojado E olha que lindo Que ficou com essa combinação Mesmo Uma calça jeans Bem tradicional Ela tem esse modelo Mami Cintura alta Eu dobrei um pouquinho A barra dela Para o lado de dentro Porque para mim Ela ficou um pouco comprida A calça Mas ela veste lindamente É uma calça super tradicional Mas vocês viram o toque Que deu De elegância De sofisticação Fazendo essa combinação Com a camisa Ela realmente trouxe Um visual Assim Muito maravilhoso Com essa camisa Olha que lindo E o verde também Com esse jeans Em preto Ficou super bonito Quebrando um pouco Esse óbvio Que a gente usaria Com uma camisa tradicional Ou com uma t-shirt Olha com uma camisa Como essa Como ficou incrível E eu faço Versatilidade Até no provador Como eu amei Tanto essa camisa Eu resolvi fazer A combinação Com aquela saia Mais ajustada Em tricô Off-white E olha Essa elegância Se dá para resistir Eu amei demais Essas peças Realmente ficaram lindas E vocês viram Que entre elas Eu consegui fazer Diferentes combinações A camisa Com essa saia Trouxe aquele visual De mulher Muito elegante E poderosa Ela realmente Ficou incrível Eu já fiquei imaginando Aqui com um escarpão Um escarpão preto Um escarpão nude Off-white Eu acho que até Um escarpão preto Com uma bolsa preta E ficar perfeito Olha que lindo Que ficou com essa saia Já que ela é mais ajustada Eu gosto bastante De usar algo Com volume Na parte de cima Quando tem uma saia Midi mais ajustada Assim Ele faz um contraponto Super elegante Que foi o que aconteceu Nessa combinação Ficou maravilhosa A coleção outono Da Zara Tá maravilhosa Eu adorei Fiz as minhas escolhas E percebi Que essas cores Realmente estão com tudo Nesse inverno E no próximo verão Que é esse verde Mais fechado Em tom de bandeira O marsala Continua super em alta E também O cinza Vocês viram Que tem muitas peças Em cinza Essas peças em tricô Estão perfeitas Porque a gente consegue Realmente transitar Bem no final Da estação De verão No outono Inverno Primavera Vai muito bem Usar com diferentes Modelos de sapato Inclusive com tênis Então são peças Muito versáteis E que a gente consegue Aproveitar sempre Trazendo muita elegância E agora eu quero saber De vocês Qual look Vocês mais gostaram Quais as peças Vocês mais gostaram Enquanto vocês fazem O print aqui Eu já vou Deixar essa dica Que a minha escolha Foi essa blusa verde Que ela tem um ombro Um pouco mais aberto E também a saia Nesse modelo midi A off white Em tricô Um pouco mais justa No corpo Eu ainda quero comprar Aquela camisa verde Mas eu vou comprar Direto do site E vou esperar Chegar na minha casa E assim que chegar Eu faço diferentes combinações Aqui pra vocês também Comenta muito Qual look que você gostou Deixa sua mensagem Qual provador Vocês querem que eu faça Por aqui E também contribui Qual é o tipo de conteúdo Vocês querem que eu faça Espero que tenham gostado Um beijo grande Fiquem com Deus E até mais